E hoje tem forró, tem piseiro A noite toda quero ver vocês dançar E hoje tem forró, tem piseiro Cachaça e rapariga até o dia raiar E chama, chama elas que ela vem E toca forró, bota elas pra dançar Chama, chama elas que ela vem Toca o forró, bota elas pra dançar Segura! A loura, a morenia, a rua A morenia, a loura, a morenia, a rua Vai dancer, não vai? Vai dancer A loura, a morenia, a rua A morenia, a loura, a morenia, a rua Ô trapzê! Hoje tem forró, tem piseiro A noite toda quero ver vocês dançar E hoje tem forró, tem piseiro Cachaça e rapariga até o dia raiar Vai! E chama, chama elas que ela vem Toca forró, bota elas pra dançar E chama, chama elas que ela vem E toca o forró, bota elas pra dançar E a loura, a morenia, a rua E a morenia, a loura, a morenia, a rua E a loura, a morenia, a rua E a morenia, a loura, a morenia, a rua E chama! Uma lapada de forró Vai! Bota suri! Pra tocar no seu paredão Chama! 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 E chegando mais sucesso assim ó Gravando tudo ao vivo Bora meu Maranhão, bora meu Tocantins Galera do Piauí Olha o pedido aí Bota sucesso e bem mais uma Pra tocar no paredão Eita forrózão Tô me sentindo carenco E nunca mais se ligou Bateu saudade da gente E o quarto botando o terror E saudade da quica da malvada Caceta da malvada Gostosinha demais E saudade da tua voz saliente Falando invencente Bota vai! Bota vai! Bota vai! Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marreta No ombudinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com saudade perigosa Pra gente medirão demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marreta No ombudinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com essa cara de perigosa Pra gente medirão demais Ai, 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 ai Uma lapada de forró Bora, galera do Série 2 Taca, piseiro, bebê Travando tudo ao vivo Bora, bebê Tô me sentindo carente E nunca mais tu ligou Bateu saudade da gente Do quarto botando perro Ô saudade da que cada malvada Tá acertada e gostosinha demais E saudade da a voz saliente falando E bota vai ... E bota vai, bota vai ... Aiaiaiaiaiai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marreta No ombudinho você faz Aiaiaiai Eu gosto quando você joga Com saudade perigosa Pra gente medirão demais Aiaiaiaiai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marreta No ombudinho você faz Aiaiaiaiai Eu gosto quando você joga Comissão é de perigosa, a gente é bom demais Ai, 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 uma lapada de forró Vai dancendo, vai, vai dancendo, vai, vai dancendo, vai dancendo Olha o piseiro do pré, vai Agora vai tudo ao vivo Gosta forró, chama Olha o piseiro do pré, bota swing e vê mais uma Negócio aqui no Paraná, o negócio é direto, bebê Uma lapada de forró Solta o som dos paredão E pior que cair de cavalo não é te ver Ô morena, saudade de você Espeita a cachaça que hoje eu vou beber E o forró lembrando o bui Saudade da porra do meu coração Ô sem tu não tem vaqueiro não Como é que chama na porta Se tu é minha vida Ô saudade da mexiga Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galego E volta, volta E pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galego E volta, volta pro teu vaqueiro Volta pro teu vaqueiro Volta pro teu galego Volta, volta E pro teu vaqueiro Bota piseiro Bota, bota chama Vai Ô meu tecladista Vem fulei, bebê Uma pancada de forró Vai E pior que cair de cavalo Não é te ver Ô morena, saudade de você Espeita a cachaça que hoje eu vou beber No forró Eita, piseiro Saudade da porra do meu coração Você e tu não tem vaqueiro Não Como é que chama na porta Se tu é minha vida Ô saudade da mexiga Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galego E volta, volta E pro teu vaqueiro Amor, volta Chama E volta, volta Pro teu vaqueiro Volta pro teu galego E volta, volta E pro teu vaqueiro Volta, volta Pro seu nego bandida Vai Uma pancada de forró Travou tudo ouvindo Quero ver quem falaram Isso é o praiazinho Dos teclados Uma lapada de forró Chama Vai Bota, bota, chama Ai É forró Até a senhora Vamos dançar forró Vai Chama Gravando tudo ao vivo É diferenciado Eita Bota, suí Que chega mais sucesso Eita, piseiro Gravando tudo ao vivo Gravando tudo ao vivo Aqui no quintal de casa Bota, suí Chama a loura pra dançar Fica parado não Esse negócio Vamos Ana, confere aí Já te confere aí E é tantas cabeças de gadas Quanto eu já perdi E a terra estão sobrando Caminhonete do ano E vendo assim ninguém imagina O que tá faltando E agora tá faltando Amor bom pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu Um bom vaqueiro Seu grande amor E o doze herdeiro Tá faltando amor E o doze herdeiro Eita, menina Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu Eu tô querendo um bom vaqueiro Seu grande amor e o doze herdeiro Tá faltando amor e o doze herdeiro Tá faltando amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu Eita, mas eu tô querendo alguém pra dividir Eita, teclado da fome Só fone toda põe Se bora Chama Acha que não vai sucesso novo aí Olha o piso aí Olha o mui daí Bota sucesso Bota, bota, bota Rasga, bebê Chama Isso é o embalo do forró Ui Chama a mulher pra dançar Vamos embora Ela me pontuou Bate pra mim Eu vim com a vontade Me sentando na vontade Que eu já quero essa canalha O réde mara Que eu já construí pra lançar Capricha, bebê Vai E mostra a habilidade Que essa raba vem E mostra o seu talento Me joga Bora, neguinho Mostra a habilidade Que essa raba vem E mostra o seu talento Me joga, bebê E ela vem de quatro De quatro Epina, bici, rapa Ela vem de quatro Vem, chama Ela vem de quatro De quatro Epina, bici, rapa Bora, Flávio Bota, bota, bota A cara Para dar um bebê Gravando o talvinho Bora dançar Calabrô Chama Chama, bebê Fala Ela me pontuou Bate pra mim Eu vim com a vontade Me sentando na vontade Que eu já quero essa canalha De réde maracujá Como o tipo de relax Capricha, bebê Capricha E mostra a habilidade Que essa raba vem E mostra o seu talento Oh, teclado da porra, bicho Mostra o seu talento Ai, ui, 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 ui Mostra o seu talento Me joga, véi Ela vem de quatro De quatro Epina, bici, rapa Ela vem de quatro De quatro Ai, ai, caralho Ela vem de quatro De quatro Eita, ô Essa percussão é parada, viu Chama Vai Quase que falhou o trem Vai, rubim, vai, rubim Chama Ai, bebê O povo quer dançar forró Chega mais sucesso novo aí, ó Olha o pedido Pra tocar no faredão Pra tocar no faredão Pra tocar no faredão É pra tocar no faredão Opa Uma lapata de forró Chega mais sucesso novo aí, ó Bora, teclado Quero ver você mexer Quero ver você dançar O forró tá tão gostoso E não tem hora pra parar Eu quero ver você mexer Quero ver você dançar O forró tá tão gostoso E não tem hora pra parar Pega essa mulher Joga lá pro lado Joga lá pro outro Mexe, mexe devagar Desse jeito tá gostoso Pega essa mulher Joga lá pro lado Joga lá pro outro Mexe, mexe devagar Desse jeito tá gostoso E agora encaixa Encaixa Agora encaixa 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 E agora encaixa Ui Encaixa E agora encaixa Chama, bebê Eu quero ver você mexer, quero ver você dançar O forró tá animado e não tem hora pra parar Quero ver você, ô, só o foneiro vai arreitado, bebê É assim que eu gosto Olha que eu pego essa mulher, joga ela pro lado, joga ela pro outro Mexe, mexe devagar, desse jeito tá gostoso Agora encaixa, encaixa, agora encaixa Vai encaixa, vai Agora encaixa, encaixa Agora encaixa, encaixa, encaixa Rássia do piseiro, bebê Era de Minas Gerais também Não foi só um beijo na boca, pra mim não foi Eu mais uma vez me enganei Você com seu olhar me desmontou Depois de tudo, tudo que eu passei O coração mais uma vez se apaixonou Você só queria aventurar, queria só se divertir Eu sei que a vida continua, mas eu quero te dizer Eu sei que pra mim Não foi só um beijo na boca Não foi só uma noite de amor Já fosse Já fosse Isso comigo Fala pra mim Fala pra mim Fala pra mim Se é uma brincadeira, pare agora Não dê mais nenhum passo Vai embora Meu coração não quer correr perigo Senta aqui E como pode dizer que tudo está chegando ao fim Se ainda me ama, volte por favor, venha pra mim Sei, vou sofrer, tá doendo demais Volta, vem logo, trazer minha pai Se não voltar, não sei o que fazer E chama a galera pra gente beber Eita coração que vem, safã Essa é o meu patrão nesse compositor Valeu, garoto Meu patrão Jailson, Jailson Pegação Galera de Corota Uma E é mentira que eu te traí Pois é Mas você não acreditou em mim Deixou de lado o meu coração Foi Sucesso do Léo Mix Pode mudar os caridões Essa é a nova onda, seu menino A Maria dança Juliana dança A Raimura dança Só no corpo mole O Francisco dança Planete dança Todo mundo dança Só no corpo mole Dança, dança Que beija um dia de balança Dança Que beija um dia de saco Dança Que beija um dia de balança Margarida Só no corpo mole Dança Que beija um dia de balança Dança Que beija um dia de balança Aí, Rodrigo Saber tu sabe, que só não tem a mãe Pega a visão papai, esse é o vando óleo da farra do piseiro Tô morando em Nova York, deixei o norte e vim trabalhar Mas não sei falar inglês, só português e rumo pra danar Encontrei uma americana, me deu uma cama só pra me ajudar Um quartinho no fundo da casa, e toda noite ela tava lá Ela diz, formobis, formobis, vai logo amor Ela diz, formobis, formobis, vai logo amor Sucesso, acesso do meu patronazinho, compositor E deixa começar o nosso relacionamento É só uma paz ruim, é questão de tempo E mais antes insiste em terminar Estou sofrendo, mas um dia vai passar A dor do amor vai acabar E aí quem vai chorar não é mais eu Se tem alguém aqui que vai chorar Hoje é você Se eu te disser que eu já te esqueci Eu tô fingindo Se eu te disser que eu já superei Eu tô mentindo Que prazer cantar com você, Elane Lima Prazer todo meu, Bernardo Ferreira Tamo junto Eu não vou pedir desculpa Porque não foi eu quem errou E não é a minha culpa Foi você que me... Mãe, eu saí cedo de casa Te deixando preocupada Não te dei explicação Mãe, fui conhecer o mundo lá fora Ele foi... E essa mesma com a marca Gato Ruivo Percebe? É a senhora da fuleira Chama ela dançar, vamos chamar Vem, vem Quero ver todo mundo assim, ó E dá pra cadinha E dá pra cadinha Dá pra cadinha Dá pra cadinha Vai, vai E dá pra cadinha Dá pra cadinha Dá pra cadinha Para, para E se você não aprendeu Eu vou te ensinar Se você não aprendeu Eu vou te ensinar Pega a gatinha, joga pro ar Dá pra cadinha 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 Vai! Beleza! Chega o outro ruivo aí Chama a capizê Alô, negro de Brasília Alô, charro, negro de Brasília E os empresários moram E garanhão Chegou zumbi no salão Dá pra vender um cervejão Mulherana fica louca Aparecendo até o chão Tô numa bebedeira Que eu não vivo só Chama a mulherana Na bebê roça ou não Chega junto mulherana Quero ver nesse simbão Tô numa bebedeira E caçaça com a escó Arroça a escó Arroça a escó Tô numa bebedeira De cachaça com a escó Arroça a escó Arroça a escó O doce que pouco você é Não vou te perder Jamais Vem ser minha mulher Só você me satisfaz Doce que pouco você é Não vou te perder Jamais Vem ser minha mulher Só você me satisfaz Me diga Que não vai me deixar Insisto Pra contigo ficar Me diga Que não vai me deixar Insisto Tua boca macia Do jeito que você beijou Do jeito que você beijou Agora você vem dizer E quer voltar pra mim Só um beijo e nada mais Beijo já Beijo já Beijo já Tudo que sofri, eu já esqueci horas, tudo que vivi, não quero esquecer, não, 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 não Tudo que sofri, eu já esqueci horas, tudo que vivi, não quero esquecer, não, 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 não Momento inesquecível, não dá pra acabar, nada é impossível Você me deixou, não pude nem segurar meu coração Não suportou tanta dor, pediu pra recomeçar o nosso amor Mas você não quis assim, disse outra vez é o fim Você nunca soube amar, esse é o seu defeito Vem amor, me dê a mão, vem salvar meu coração Arrancar a solidão que está dentro do peito Mas você não quis assim Não sei porquê, você não quer saber de mim, meu amor O que eu fiz pra sofrer tanto assim Me apaixonei, você não sai mais de mim Por isso não vai me deixar Não pense em me abandonar Decida logo, meu amor Vem, não me deixe, por favor, não vá deixar Por que saiu assim de mim, não sei Você mora em meu coração Vem, perdoe-se, algo errado eu fiz Não me deixe assim na mão Por que fazer assim comigo? Você quer me ver na solidão Se preciso falar é de tudo Para ter de novo seu coração Nem, nem, nem Quando ouço sua voz Sinto o meu corpo pra mim Meu coração bate forte Desejando ter você Amo você Quero você Pra mim Já não sei mais o que faço Pra tentar te esquecer Meu amor, você é tudo Sem você, não sei viver Amo você Quero você Meu fim Eu falei, Marcelo, pegadão pra galera Se é mais um sucesso Do pãozinho tá estourado Anderson Teclas É Pinshead Estúdio V7, meu parceiro Milson Gravando com validade Olha, não tem coisa melhor que correr em vaquejada Saltar o boi na pista Morena na arquibancada Dizendo vai negão Desce que esse boi é teu Se tu valeu O boi, o prêmio aqui é todo seu Não tem coisa melhor que correr em vaquejada Saltar o boi na pista Morena na arquibancada Dizendo vai negão Desce que esse boi é teu Se tu valeu O boi, o prêmio aqui é todo seu Chama Chefs É Marcelo, pegadão pra galera Ei Isso aqui é Marcelo, pegadão Sucesso novo pra galera curtir Se liga aí Toma Pegada Vai E hoje eu vou pra barra Vou beber com as piriguete Eu vou chamar todas e botar no meu chevette Hoje é bagaceira, não sei onde vou parar Cachaça e rapariga Eu sei que não vai faltar Hoje eu vou pra barra Vou beber com as piriguete Eu vou chamar todas e jogado meu chevette Hoje é bagaceira, não sei onde vou parar Cachaça e rapariga Para, 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 para tudo Que negócio é esse menino? O negócio é putaria Ninguém tá sofrendo apaixonado Olha a história dessa novinha, vai! Ela era casada, agora tá solteira Caiu na bagaceira, agora vai pra bebedeira Saiu com as amiguinha No pinto e limão Tomou o meu uísque Agora vem Senta, senta, vai E senta e gostou E senta e gostou A casadinha se soltou E senta e gostou E senta e gostou Senta e gostou A casadinha se soltou Alô, com o Zabeck Zabeck Isso é fã na mídia Novinha, o sapadinha Vem dançar pra mim Hoje agora vai saber que é assim Novinha, não sozinha Vem dançar pra mim É bola gostosa Vem sentando aqui pra mim E senta aqui pra mim E senta aqui pra mim Novinha, sapadinha Vem sentar aqui pra mim Você tá aqui pra mim Você tá aqui pra mim Novinha, sapadinha Agora joga, vai Vai Ela joga no pelo Ela joga no pelo É que nem copa e escrita Ela joga no pelo Ela joga no pelo É ao vivo, é? Isso é fã na mídia Vai ser uma nova Atenção, meninas E ela diz que é sapada Ela diz que é solteira Novinha, gostosinha Vem dançar a noite inteira Botar a mãozinha pra frente Empinando o rabidão Senta, novinha Vem fazendo a flexão E diz que é sapada E diz que é solteira Novinha, sapadinha Vem dançar a noite inteira Botar a mãozinha pra frente E pensa até o chão Empinando o rabidão E faz a flexão Senta, senta, senta Senta, senta, senta Novinha, gostosinha Que é Isso é fã na mídia Chama no pincel Sucesso nosso Madagascar nos pariróis Ela chega de tala Com um delegante Com top de gata Ela entra na pista Tá rolando um ar do teto Dessa mulher não quero E eu vou arrumar pra tu Carro, pulha, nariz de somada Segura a veneta Pra que a lorilhuda Tem um delegante Com top de gata E ela ainda tem um mistério Moura do cemitério Vou arrumar pra tu Ela chega de tala Com um delegante Com top de gata Ela entra na pista Tá rolando um ar do teto Dessa mulher não quero E eu vou arrumar pra tu Carro, pulha, nariz de somada Segura a veneta Pra que a lorilhuda Tem um delegante Com top de gata Sexta-feira é dia de curtição Sexta-feira é dia de tomar coroa Sexta-feira eu pego meu paredão Bebo do interior E volto pra tocar forró A sexta-feira é dia de curtição Sexta-feira é dia de tomar coroa Sexta-feira eu pego meu paredão Bebo do interior E volto pra tocar forró E a sopinha vai no chão E toma, toma, toma E o boleto tá com E essa é a forró Dali Chamando o pincel Vai Aumento o sono O barilhuda Que é novinha Que é revoada De copo Bebina Mão Descendo Rebola Sapada O gênero Se paga Fim É pó E posturada Com feitão O robô Paca Só botada Na sapada Aumento o sono O barilhuda Que é novinha Que é revoada De copo Bebina Mão Descendo Rebola Sapada O gênero Se paga Fim É pó Posturada Com feitão O robô Paca Essa Bota Isso é Bordeli Sucesso Do Bordeli Não vai Toca No Seu Bordeli Vai Eu gosto Quando você Fica Eu gosto Quando você Fica Eu gosto Quando você Fica 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 Eu gosto Quando você Fica 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 Balançando cada vez que tu aguenta Prepara, prepara O desce aqui que não para Prepara, prepara Não para, não para, não para Prepara, prepara O desce aqui que não para O desce bem gostoso Vai que cair safada Desce e balança a aba Desce e balança a aba Sempre que te vejo começo a pensar Nos momentos bons que não podem acabar Fico a vida inteira tentando te esquecer Pois pra mim viver só depende de você Agora você diz que não machuca meu coração Só pensa em você, não pensa em mim A distância é o que maltrata Esse amor é o que me mata Pois um grande amor não acaba assim Agora você diz que não machuca meu coração Vamos lá mostrar de seus nobres Gravando seu segundo CD Ao vivo Simbora! Ah, se é lamba que é tudo Baila prazer, baila Se uma lá surgir Deixe ele curtir Se com respeito Mas dança De dois a dois Se pisar no pé Pode rebolar Simbora, meu boi! A simplicidade do forró Pra você ouvir Pra você ouvir E dança assim Não me leva para o mal Dança aqui lá Eu também Estou no alto astral Certo! Música Eu gostava Eu gostava quando você me abraçava Me sentia Tão segura Eu gostava quando você me deixava Não resistia Tantas loucuras Você me deixava E continuamos do clima de lampada pra você Os pobres! Eu fui ao baile lá na casa de Simão Todos estavam dançando Sem haver preocupação Gritou Maria bem no meio do salão Para a festa, para tudo Que morreu, mano, é João Chegamos lá Ele só tinha desmanhado E o velho apavorado Da mulher gritava assim É isso aí! Todo mundo lambardeando com o forrózão Os nobres ao vivo pra galera! Música TITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITIT Não sei por que zombou de mim Pensou daquilo sem pensar Vim pedindo perdão pra mim Mas não vou te perdoar Não sei por que zombou de mim Pensou daquilo sem pensar Vim pedindo perdão pra mim Mas não vou te perdoar Não quero saber de você Foi um erro de querer Não quero saber de você Você zombou e machucou todo meu coração Não tem perdão pra você, tu chora sem razão Agora é tarde pra chorar O troco vou te dar Meu coração já é de outro Tu não vai mandar Você zombou e machucou todo meu coração Não tem perdão pra você, tu chora sem razão Agora é tarde pra chorar O troco vou te dar Meu coração já é de outro Louca estou Apaixonadamente demais Não vou perder esse amor Pensar em desistir jamais Vou deixar o tempo passar Mas de ti eu não vou esquecer Vou te dar o tempo que você precisar Desse bem não me deixe sofrer Está no seu olhar Está no seu falar Quando passar por mim Quando passar por mim Mudo jeito de andar Só cego que não vê Não vê que você Se apaixonou Também me liguei Em tom alto te falei Com muito amor É amor É amor Que estou sentindo É você É você Meu paraíso Sem amor Sem amor Eu não resisto Sem você Sem você É impossível Eu tô muito louco pra te ver Não suporto mais te esperar A saudade é tanta de você Não deixe o meu coração Não deixe o meu coração parar Pra que me fazer sofrer tanto assim Se tudo que eu quero é te amar Quero o teu corpo só pra mim Meu amor Meu amor Vem me dar um beijo Vem me dar Vem me dar um beijo 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 Bora sacudir menino Essa daqui é do Tik Tok Papai, esse é o Lady Coco Menino Deixa eu se pegar São pegadas do momento Alô Francisco Promoto Chama-se Vem E só no Lady Coco São no Lady Coco Lê de Coco E só no Lady Coco É o cura da marreca Vou no Lady Coco Calinha caimpeira Vou no Lady Coco Com meu tatu Vou no Lady Coco Com meu riado Vou no Lady Coco Minha galinha Vou no Lady Coco Minha coruja Vou no Lady Coco Com meu moço Vou no Lady Coco Até um botão E tá no leite de coco, tá no leite de coco Eu comia galinha Hoje eu vou sair, beber e raparigar Eu quero me divertir, sem ninguém me atrapalhar Cílula tocando nos grupos do WhatsApp As gata me chamando pra gente, curtir mais tarde Cachaça, paredão, piseiro e mulher Bora mais uma da fábrica R Café, cara dos beats Chama o parceiro O celular bombando o dia inteiro Pode chegar que a noite tem pisinho E hoje a Silva tá chegando E o paredão vai bombar E eu que sou playboy, raparigueiro No meu carro uma lote de dinheiro Vamos curtir a vida Porque eu sei que ela vai passar Oi, isso é influente Portal da divulgação Divulgando que é sucesso Tamo junto Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair, beber e gastar dinheiro Peguei meu paredão, já tá tudo preparado Toca o B, eu sou DJ E hoje vai ter esse fulacro Não sei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair, beber e gastar dinheiro Peguei meu paredão, já tá tudo preparado Chama que é Jocilva Sou dos paredões E essa é nós, hein? R Café e Jocilva Chama! Essa sexta-feira Tô chegando do trabalho Preparei meu paredão Se meu salário já caiu Então é hoje Eu tiro onda de patrão Essa sexta-feira Tô chegando do trabalho Preparei meu paredão Se meu salário já caiu Então é hoje